AgriDrones é uma empresa que está há mais de 13 anos no mercado e agora há mais de 3 anos com os drones de pulverização da DJI. É a maior empresa de drones do mundo. E nós estamos com a solução para a agricultura, que são os drones de pulverização. Hoje os drones podem atuar na pulverização de quase todas as culturas que nós temos hoje no país. E os resultados em todo o território nacional são surpreendentes. AgriDrones Solutions. A inovação chega voando.